Bancadão, GTSom, no comando do seu cyber eletrônico Sabotaram meu golpe, fudeu, me dá carvalinho Eu não sei o que aconteceu Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Agora você pode acompanhar o Bancadão GTSom no nosso canal no Youtube Eu vou pegar lá em casa, já que eu me vou e o menino todo mundo vai ficar Eu vou pegar lá em casa, já que eu me vou e o menino todo mundo vai ser E a gente vai me dar para a onda Botei uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa Fiquei uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa Fiquei uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda A máquina giradora de sucesso De sucesso, de sucesso Brancadão GD Brancadão GD Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Pra que eu paga meu boleto, zorra Sentiu como eu tão gulido, celular Acorda pra beleza, mas gosta pelo chá Não gosta da minha cara, do meu jeito Debojado, sinto muito Olha como eu tampouco pode Brancadão GD 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 Tá espanando pra geral Por que eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Oeste paga meu boleto, é Se descomolda, pode ler de celular Nós copos a fazer lhesas Mas gosta pelo chá Não gosta de mim Do meu jeito debojado Me desculpa Olha como eu tô preocupado Olha como eu tô preocupado A máquina giradora de sucesso De sucesso De sucesso Bancadão Bancadão GD O que é sucesso O que é sucesso Se que tá com medo de se entregar Seu coração ainda com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais Se que tá com medo de se entregar Seu coração ainda com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais Se tu amar se eu, se tu amar se eu Eu não ia chorar Eu não ia sofrer Se tu amar se eu, se tu amar se eu Você não ensina realmente Dá só uma chance Pra esse vaqueiro Curar o medo que produz seu coração Uma chance Pra esse vaqueiro O que eu faço na mulher Mas beleza se eu, se tu amar se eu Se tu amar se eu, se tu amar se eu Eu não ia chorar Eu não ia sofrer Se tu amar se eu, se tu amar se eu Você não ia ser a ré Se tu amar se eu, 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 se tu amar se eu Por causa de alguém que pôde que eu te amar Quem tem machucado de imagem Se tu amasse eu, se tu amasse eu Eu não ia chorar, eu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Você não ia se na revés Dança uma chamos pra esse vaqueiro Tirar o medo de condução para a cena Uma chamos pra esse vaqueiro Porque eu faço uma mulher mais beleza Se tu amasse eu, se tu amasse eu Eu não ia chorar, eu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Você não ia se na revés Agora você pode acompanhar o Pancadão de Revenção No nosso canal em outubro E inscreve-se, já, já O que é sucesso? O que é sucesso? Pancadão de Revenção A gente terminou e ela tá castigando Todo mundo deve ir se rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega Minha galega Volta pro golin que te deseja, vai Volta pro golin que te deseja, vai A gente terminou e ela tá castigando Todo mundo deve ir se rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega Minha galega Volta pro golin que te deseja, vai Volta pro golin que te deseja, vai Minha galega Minha galega Minha galega Volta pro golin que te deseja, vai Volta pro golin que te deseja, vai Minha galega Minha galega Minha galega Volta pro golin que te deseja, vai Volta pro golin que te deseja, vai Volta pro golin que te deseja, vai Minha galega Minha galega Minha galega Sinta no colinho que te deseja, vai E volta pro colinho que te deseja, vai Agora você pode acompanhar o Pancadão GD-Sor no nosso canal no Youtube E os temas já Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou Caro otário, vacilão, você infeliz não te merece não Por isso eu cheguei, tô querendo ficar de vez Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou Caro otário, vacilão, eu sei feliz não te merece não Por isso eu cheguei, tô querendo ficar de vez Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou E caro otário, vacilão, eu sei feliz não te merece não Por isso eu cheguei, tô querendo ficar de vez Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Ah, tem o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Acesse nosso canal no Youtube, inscreva-se e para me abrir o meu e- Armstrong A quem me fez, vou desacreditar que exista amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Segue a enxergar, o sentimento que cê tá sempre Pra você é amor pra mim arrisco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que eu prometa me amar E mesmo que eu prometa me cuidar A minha mente acha que só tem os ar Eu não tô duvidando de você Mas tua mãe vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você já existe amor Se for amor Você vai esperar Que o meu coração puder Você já existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração puder A quem me fez, vou desacreditar que exista amor O meu coração pisou E é por isso que eu tô assim Seja o sentimento que cê tá sempre Seja o sentimento que cê tá sempre Pra você é amor pra mim arrisco Eu não tô pronto pra me arriscar O medo que prometo O medo que prometa me amar O medo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Mas tua mãe vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração puder Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração puder O meu coração puder Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração puder Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração puder O meu coração puder Pra te amar Pra te amar A maior e melhor estrutura reggae do B&B E está na área Bancadão G.T.Sol A número um do coração da massa regueira Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te amar Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar Eu vou jogar você na minha cama, tira a sua roupa, chama de meu beijinho Que deixa louca puxar o seu cabelo e de fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tira a sua roupa, chama de meu beijinho Que deixa louca puxar o seu cabelo e de fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Pão de aranjo, comando o futebol, comando o futebol, comando o futebol, comando o futebol, comando a sua vida Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o meu sorrido, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você é beber O que eu faço com você é beber Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa, chama de meu vizinho E deixa louca puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa, chama de meu vizinho E deixa louca puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você é beber O que eu faço com você é beber A maior e a melhor estrutura Que eu tenho que estar na área Eu quero que eu resolvi o sol da mão O coração da nossa alegre A maior e a melhor estrutura Que eu faço com você é beber